Música Meu irmão, eu vou pegar o brigadeiro A hora que eu encontrar ele na rua, eu vou fazer acontecer Ah, eu vou lá na academia dele e vou, não sei o que é Vou despedaçar ele Ah, essa aí é a hora que eu pegar Rapaziada, aparentemente Eu tô na boca do povo, no meio das artes marciais Um monte de lutador brabo Dizendo que vai fazer acontecer comigo Por conta de algumas afirmações Que eu fiz num podcast que eu participei recentemente E durante o vídeo eu vou falar sobre o podcast Vou dizer qual que foi Porque foi sensacional Mas o fato é Que os brabos estão Irmão, estão querendo me pegar E eu tô apavorado Eu tô tão apavorado que eu vou falar sobre isso E é lógico, né, meu irmão Você sabe como é que eu sou Eu fui nesse podcast Fiz algumas afirmações Que ninguém no meio das artes marciais Tem coragem de fazer Mas eu tenho e fiz E isso incomodou muita gente Vou falar sobre isso tudo nesse vídeo Fica até o final Que tá sensacional Mas antes Eu vou mandar um recado Pros brabos que estão querendo me pegar Muito cara brabo aí De nome Que eu vou fazer Vou acontecer Que hora que eu trai ele na rua Meu irmão Olha aqui pra você Pra vocês, né Eu tô absolutamente cagando Pra todos vocês O que vocês quiserem Eu quero em dobro Todo mundo sabe Onde é que fica a minha academia É só aparecer Que a gente resolve Ou se quiser fazer Pra todo mundo ver Já dei meu preço aqui Tem a porrada de evento aí Botando youtuber, lutador Botando porrada, gente Professor de maromba Porra toda pra brigar Só pagar meu preço Que eu saio da aposentadoria E tampo na porrada Com qualquer um de vocês Pronto Não fica garganteando por aí Pela esquerda Porra, meu irmão Faz acontecer, pô Faz acontecer Vamos ganhar um dinheiro ainda E resolver nossa questão Nossas questões, né Porque pelo que eu tô vendo É uma fila de gente, né Mas tudo bem É bom que eu ganhe mais dinheiro Bom, vamos lá Participei recentemente Do podcast Chamado Connectcast Cara, que é um podcast sensacional Meu querido Alexandre Tinha me convidado já Há maior tempão A gente tentou várias vezes Não acontecia de casar a agenda E aí eu estive no FC Rio Ele grava lá no Rio E aproveitei pra participar Cara, foi muito legal Mais de três horas de papo Acho que três Não, quase três horas Deu duas horas e cinquenta e cinco de papo Muito maneiro O Alexandre é um cara Que consegue guiar o papo De uma forma formidável mesmo Você se sente muito à vontade E, meu irmão Vocês já sabem como é que é, né Comigo a minha língua não tem freio E eu falo o que tem que ser falado E se me perguntam Lá mesmo eu falei pro Alexandre Falei, cara, olha o que tu vai me perguntar aí Porque eu sou o super sincero Eu vou falar o que eu acho E isso vai causar aí alguma Algum tipo de contenda aí No meio do teu público aí Já sabia que eu ia enfrentar Uma resistência por parte do público dele Porque a maior parte dos lutadores É bolsonarista, né E eu falei o porquê Que eles são bolsonaristas lá Tem um momento que eu falo Que o lutador é tudo burro E o pessoal ficou puto E a gente vai falar sobre isso Então foi mó barato Obrigado, Alexandre, pelo convite Sempre que você precisar de qualquer coisa Eu tô aqui E aí quais foram as afirmações Que eu fiz lá Que deixou essa rapaziada bolada A primeira foi Foi lógico Quando eu falei Que os lutadores hoje em dia Não tem Qualquer tipo de apego a valores E reafirmo É verdade É verdade E os caras ficam putos Porque não tem como você Negar a realidade Eles podem fazer O tipo de De firula De teatrinho que for Pra Pra subverter Qualquer coisa Pros seus fãs Mas a realidade se impõe Com o pai Qual lutador hoje Que você vê Nascer E morrer Na sua carreira Ou seja, né Iniciar E aposentar Com um mestre só Ah Mas é difícil Mas é difícil Hoje é um tal De um pula-pula Do caralho Sai daqui Abandona O mestre Vai pra outro Abandona Vai pra outro Abandona Vai pra outro Hoje é uma Uma safadeza Não existe mais Lealdade Não existe mais Gratidão Não existe mais nada Aí eu falei Isso é lógico Que os lutadores Que já passaram Por 3, 4, 5, 10 equipes Ficaram bolados Ficaram Pô, não Porque não sei o que Que pô Esse cara fala demais É uma verdade Incomoda mesmo Eu sei como é que é A verdade Ou incomoda Não tem como você Rebater Pois é Eu falei isso Ninguém ficou bolado Aí outra coisa Que eu falei também É que a culpa Do fracasso Do MMA É dos próprios lutadores E é verdade Eu vivo disso Eu tô nessa parada A maior tempo Aí ninguém fica bravo Também Que você quer Que ele não pode falar isso Também ficaram bravos Só que rapaziada Será que vai mudar Minha vida Você ficando bravo? Absolutamente nada Absolutamente nada Eu consegui Ascender socialmente Através Do MMA Através das artes marciais Hoje graças a Deus Tenho uma vida confortável Porra Moro onde todo mundo Quer morar Em Balneário Camboriú De frente pra praia Tudo através das artes marciais Eu consegui Eu consegui Se vocês não conseguiram Não é por culpa minha Não é por culpa minha É por culpa de vocês mesmo Ah não Mas é porque Tá bom Vocês buscam a desculpa Que vocês quiserem Pro fracasso de vocês É mais fácil Terceirizar o fracasso É sempre mais fácil Do que bater no peito E chamar a resposta Eu chamo a resposta pra mim Dos fracassos que eu tive Na minha vida E também Dos sucessos que eu tive A resposta é minha E mais O meu sucesso Eu ainda compartilho Com cada um que me ajudou Com todo mundo Que eu sou grato No próprio podcast Citei o nome de todos Que me ajudaram Pô Compartilho o meu sucesso também Acima de tudo Com Deus Que sempre foi muito bom comigo Agora o meu fracasso Eu chamo pra mim Eu não delego meu fracasso Pra ninguém não O fracasso Inclusive o fracasso Que eu tive na luta De ter que me aposentar cedo De nunca ter conseguido chegar Onde eu queria chegar A culpa é toda minha A culpa não é do meu mestre A culpa não é do... Não A culpa é toda minha Eu chamo Bato no peito Agora se você não tem Culhão pra fazer isso Aí também a culpa não é minha Aí eu falo também Entra uma hora lá Que o Alexandre puxou Pra parte da política Eu falei Ih vai dar merda hein Porque eu já sei Que a maior parte Do ódio E você vê isso Nos comentários ali Você vê a galera No Joãozinho Patriota 4567 Galera que tá me xingando Ali nos comentários Vale a pena você assistir O podcast Que foi muito legal A gente fala Sobretudo Eu falo sobre o panorama Do MMA Falo O que ninguém tem coragem De falar sobre os eventos Os grandes eventos Eu falo Tem uma hora que o Alexandre Fala assim Pô mas e o panorama Tu quer saber do panorama De verdade Então vamos lá Falo de evento por evento E mando a real E ninguém que fique puto Tô nem aí Então Tu viu A galera que tá brava Comigo no xingamento E tudo É o pessoal As viúvas do bolsonarismo As viúvas do bolsonarismo E Quando fala sobre o Bolsonaro Sobre não sei o que Aí eu dou a Leixar Apulhetada Que aí tem que perguntar O Alexandre perguntou O que tu acha que O pessoal todo Abraça o bolsonarismo Pela baixa intelectualidade A verdade é essa Pela baixa intelectualidade Somada A falta de De conteúdo político A ignorância política Total E Meu irmão E quando eu faço Essa afirmação Então Foi isso aí Que deixou muito Neguinho bravo também Meu Deus Aqueles lá Que ficavam babando Bolsonaro É Esses aí Estão revoltados Estão rasgando O furicutico De raiva Entendeu Mas não adianta Que o pai A verdade se impôs Olha aí O cara O primeiro presidente Da história do Brasil Que não se elegeu Graças Ao seu A sua incompetência A sua desonestidade A justamente O fato Das suas ações Não corresponderem Ao seu discurso E não adianta Vocês ficarem bravos Não Chora na cama Que é lugar quente Abraça Um post Do Bolsonaro E fica chorando Na cama Ouvindo a música Do rock balboa É isso aí Meu irmão Não adianta Ficar bravo Comigo não Entendeu Então eu estou Eu fiz esse vídeo aqui Para incentivar vocês Que estão aqui no canal A assistirem esse podcast Dar uma força Lá para o Alexandre O canal dele Está já com quase 70 mil inscritos Mas cara Merece muito mais Porque é muito maneiro O cara só leva Convidado interessante Até os que eu não gosto Que ele leva O bate-papo é interessante Porque o Alexandre É muito bom Connectcast É meu irmão Muito maneiro Para você que gosta Do mundo das lutas E aqui para dizer também Que meu irmão Eu estou Extremamente Amedrontado Eu acho que minha afeição Mostra isso Eu estou com muito medo E quase não estou dormindo Por conta da galera Que está garganteando Falando que vai fazer Vai acontecer Que tristeza Estou chegando aqui Na academia agora Se alguém quiser aparecer aí Estou aí Tá bom? Um grande abraço a todos E não fiquem bravos não Vão estudar Para depois eu não falar Que vocês são burros Tá bom? Grande abraço e osso Eu acho que minha afeição Eu acho que minha afeição